Já tá pronto ou pronta pra ficar longe do Bias pra pelo menos um ano e meio? Anyoriou? Olá! Oi gente, eu sou a Kaila Kyoca e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os aeros que vão ficar um pouquinho longe da gente porque vão se alistar no exército. Pra quem ainda não sabe, o serviço militar é obrigatório na Coreia para homens entre 18 e 28 anos. Normalmente dura entre 18 e 22 meses, dependendo de onde o soldado foi alocado, o que dá quase dois anos longe dos nossos artistas favoritos. Todos os homens que passam o exame físico têm que se alistar, só com alguns casos especiais como atletas ou artistas que conseguiram grande reconhecimento internacional. E quando eu falo de artistas, eu me refiro a violinistas, bailarinos, pessoas que tocam música clássica, porque já houveram casos anteriores onde a pessoa não teve que cumprir o serviço militar por causa disso. E tem algumas outras exceções também relacionadas que podem acontecer. Há alguns anos atrás eles mudaram a lei do alistamento e hoje a idade limite pra se alistar no exército é 28 anos de idade. Então agora vamos ver alguns dos nascidos de 1992 que provavelmente vão pro exército esse ano. Eu já aviso que essa lista aqui é uma lista que corre online e que a maioria dos estados aqui ainda não tiveram a confirmação da agência de entretenimento de cada um. Porque assim, a gente não conhece a intimidade de cada artista e dependendo do caso de cada um, às vezes acontece alguma coisa que ele não é obrigado a se alistar ou que ele não vai se alistar por algum outro motivo. Também tem alguns casos que a pessoa vai poder prorrogar o alistamento até 2021, mas eu já vou contar aqui pra você já ir preparando pro coração quando chegar a hora. Antes de começar já deixa seu like e se inscreve no canal pra esse conteúdo aqui e chegar pra cada vez mais e mais pessoas e deixa nos comentários o nome do seu bias que ainda não vai pro exército, mas que provavelmente vai em breve pra gente saber quem é. Começando a nossa lista, que já tá tirando sono dos ARMYs do mundo inteiro, é o Jin do BTS. O integrante mais velho do grupo provavelmente já vai esse ano, porém como o Jin nasceu em dezembro, talvez o alistamento aconteça mais próxima do final de 2020. Já houve muita discussão se o BTS deveria ir ou não pro exército, porque como eu já falei antes, a lei ela isenta algumas pessoas, alguns artistas, dependendo das realizações que eles tiveram, de ter que prestar o serviço militar. Porém, acabaram decidindo que não, não vai ter exceção e o BTS vai sim. Ainda não há uma declaração oficial da Big Hit quanto a data de alistamento e projetos do grupo após isso acontecer. Porém, ainda tem muitas novidades do BTS pra vir agora em 2020, como eles mesmos estão anunciando pouco a pouco. Próximo, temos o Chan do EXO. O Chan surpreendeu muita gente recentemente, revelando que vai casar e que a sua noiva está grávida. Porém, ainda não foi revelado nenhum detalhe sobre o alistamento do Chan. Outros integrantes do EXO também estão previstos pra ir esse ano. Chan Yor e Baekhyun também são nascidos em 1992, então provavelmente em breve eles vão ter que cortar o cabelinho e se alistar. Suho, nosso líder, também está previsto pra ir esse ano, porque ele é um dos únicos idols nascidos em 91, que ainda não foram, então provavelmente em breve teremos algumas novidades em relação a isso. Ainda não se tem detalhes sobre o futuro do EXO após o alistamento dos integrantes, já que vai a maioria do grupo. Porém, já temos novidades do solo do Kai, e tenho certeza que os integrantes que ficarem vão se promover ativamente em dramas ou carreira solo. Agora, a gente tem idols muito familiarizados com o Brasil e aqui com o canal da Korea In. Ace e Baron do VIV também vão esse ano. O grupo já veio duas vezes pro Brasil e está planejando a terceira pra março desse ano, então provavelmente vai ser uma das últimas oportunidades de ver o VIV completo por aqui. Inclusive, nos fansigns da Coreia, o Baron já falou sobre o alistamento e chorou bastante, e aí eu assisti e chorei bastante também. Ainda sobre idols familiarizados com o Brasil, temos o JSEF do Card, que inclusive está cada dia mais lindo. O integrante, teoricamente, vai ser o primeiro e único no Card a ter que se alistar no exército, já que Jin-ho e somente são mulheres, então não são obrigadas. E o PM, por não ter nascido na Coreia e sim na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, vai só ele mesmo. Hoje o que já veio pro Brasil e vai a terceira esse ano é o nosso pitico do pentagon, o Jin-ho. Inclusive, eu fiquei muito surpresa como pode sair uma voz tão poderosa e tão perfeita, daquela coisinha fofinha, bonitinha, de mania. O power vocal do pentagon é o mais velho do grupo e provavelmente já vai esse ano também. Ah, em 2020, podemos nos preparar pra ficar longe do nosso Lee-sung-ryop, nosso líder do end-flying. O Moço também é o primeiro do grupo a ir pro serviço militar. Nos últimos tempos, o grupo teve umas mudanças nos integrantes, colocando gente, tirando gente. Colocaram o Dong-sung, que é ex-membro do Hunnist e agora é baixista do end-flying. O Sung-ryop, ele é responsável pelos raps no grupo, então eu fico ligeiramente curiosa pra saber como que eu vencer a identidade musical do end-flying nesse tempo que ele estiver no exército. Ainda na nossa lista, temos Shonu do Monsta X. Aliás, o Monsta X não dá uma fase muito fácil na carreira, né? Desde a saída do Hon-ho, ano passado, a gente também teve o afastamento de Joon pra que ele possa tratar dos sintomas de ansiedade. E agora, esse ano, o Shonu também vai dar um pausa nas atividades pra cumprir com o serviço militar. A gente até viu um teaser de como o Idol fica no uniforme militar, no reality show Real Men, e eu já vou avisando que é top, viu? Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Agora, pra finalizar, nós temos nossos queridos do Winner. Juntamente com o Suho do Exo, o Dino tá entre os últimos idols nascidos em 91, que ainda não serviam o exército, então provavelmente ele vai esse ano ainda. Também do Winner, temos o Issun Hoon, nosso rapper, que tá se preparando pro alistamento militar. O Winner anda fazendo shows da turnê e se promovendo no Japão, então o que eu realmente mais espero é que o Ed dê um comeback pra gente de presente, pra que nós fãs consigamos ficar ouvindo essa música durante dois anos, até que eles retornem ao grupo. Deixa aqui também nossa menção honrosa aos idols que não foram citados nesse vídeo, mas que também provavelmente vão servir esse ano e que vão fazer muita falta. 2020 vai dar uma mexida nesse mundo do K-pop, né? Porém, com tantos integrantes dessa nossa chamada terceira geração se alistando, a gente vai poder conferir novas subunits, novos solos, artistas se aventurando nos dramas, etc. Então eu tô bastante ansiosa pra saber o que tem por vir. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like, deixa aqui nos comentários também o nome do seu bias, que tá nessa lista aí que você vai contar nos dias esperando que eles voltem pra gente. Vê também um dos videozinhos aqui do lado pra você ficar ligado, pra saber tudo que rola aqui no canal da Korea aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também. Nos vemos na próxima. Tchau!